Projetar, construir, modificar elementos e sistemas, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geossciências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso Estado. A engenharia, a agronomia e as geossciências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso Estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados. Segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG. Modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços.